Qual a origem dos apelidos da Alcatéia? Bora! Bom, a nossa história, de maneira bem resumida, é que a vida decidiu unir na mesma rua os quatro amigos mais nerds e bebês de todos os tempos. Então, há mais de 11 anos, nós moramos na mesma rua. E antes de nascer a Alcatéia Nerd, nós éramos só um grupo de amigos invisíveis perante as outras pessoas. Inclusive, eu acho que um requisito mínimo de entrar no nosso grupo de amigos na época era nunca ter encostado em uma mulher. Porque nós tínhamos medo de mulher juntos, íamos pra escola juntos, brincavamos juntos, até mesmo sofremos bullying juntos. Então, como nós somos experientes no assunto em sofrer bullying, nós sabemos que nossas piadas e apelido entre a gente não é bullying, é só brincadeira de irmão. Por exemplo, o do Gui Lombada, quem inventou foi o Matheus, por causa de um dos milhares de defeitos que o Gui tem, que faz ele parecer uma lombada. E o do Matheus peso pena fui eu, pelo fato de na academia ele ficar sendo confundido com uma barra por causa do seu estado de desnutrição severa. O do Igão Tonelada é bem aparente, acho que eu não preciso explicar que é porque ele é imenso. O meu luou a altura de hidrante, foi por causa que na época do Interclass na escola, o menino falou que se colocasse um hidrante no meio do gol, ele ia defender mais do que eu. E esses apelidos podem até ter servido um tempo atrás pra fazer bullying com a gente, mas agora é nosso nome de guerra. Nós somos... Nós somos... Nós somos... Nós somos... Nós somos...